Bola ficou aí no Zé, Zé Carlos Zé Carlos ali contra o Jackson, o cruzamento Tirou a defesa, não, o Galeno finalizou E abriu o placar pra equipe do Palmeiras da exposição Comemora ali, Zé Carlos e o Galeno O Galeno chegou disputando ali com o defensor do União da Palmeirinha O defensor não conseguiu cortar ali a jogada e tirar a bola E o Galeno finalizou, abriu o placar 1x0 aí pro Palmeiras da exposição, gol do Galeno Ele vai cruzar essa bola lá na área Aí pra cobrança aí o Vitor, 20 A bola desviou, empatou o jogo a equipe do União da Palmeirinha Comemora ali o Jackson A finalização, o goleiro deu o rebote A bola sobrou pro Jackson, empatou o jogo a equipe do União da Palmeirinha 1x1 Comemora ali os jogadores da equipe do União da Palmeirinha Jackson, Jackson empatou o jogo, 1x1 Decisão por pênaltis União da Palmeirinha e Palmeiras da exposição Semifinal da Copa Beira Rio, o tempo normal foi 1x1 A primeira cobrança é o Pedro Pedro ajeitou a bola, tomou distância O ato autorizou Vamos acompanhar a cobrança aí do Pedro Pedro contra o Alessandro Bateu o Pedro, escorregou, mas fez o gol 1x0 aí pra equipe do Palmeiras da exposição Gol do Pedro Agora é a primeira cobrança aí da equipe do União da Palmeirinha É o 5, é o China Vamos acompanhar aí a cobrança do China China número 5 Vai cobrar o primeiro pênalti pra equipe do União da Palmeirinha Autorizada a cobrança Partiu pra bola o China China bateu na trave e entrou Empatou 1x1 Caprichosamente a bola bateu ali no pé da trave e entrou 1x1 A segunda cobrança da equipe do Palmeiras Fernandinho É o Fernandinho que vai fazer a segunda cobrança Pra equipe do Palmeiras da exposição Vamos acompanhar aí a cobrança do Fernandinho Fernandinho número 3 vai cobrar o segundo pênalti pra equipe do Palmeiras da exposição Alessandro defendeu Alessandro defendeu Acertou o canto Defendeu a cobrança aí o Alessandro Fernandinho bateu Alessandro acertou o canto Mérito aí do Alessandro Agora a segunda cobrança do União da Palmeirinha é o Jackson É o Jackson número 8 É o capitão É o dono do time É o Jackson 8 Vamos acompanhar aí a cobrança do Jackson Partiu pra bola o Jackson Defendeu o goleiro Neném Acertou o canto Neném Defendeu o pênalti do Jackson Agora é o Zé Carlos Zé Carlos a terceira cobrança do Palmeiras da exposição Vamos acompanhar aí a cobrança do Zé Carlos É o Zé Carlos aí número 11 Terceira cobrança da equipe do Palmeiras da exposição Partiu pra bola o Zé Carlos Bateu Tocou na bola Mas não conseguiu fazer a defesa do Alessandro Fez o gol o Zé Carlos 2 a 1 Palmeiras Agora é a terceira cobrança do União da Palmeirinha É o Matheus Matheus número 10 Vai pra cobrança aí o Matheus Matheus número 10 da equipe do União da Palmeirinha Partiu pra bola o Matheus Bateu bem Fez o gol o Matheus 2 a 2 Agora é o Vitor Vitor número 7 Vai cobrar o pênalti pra equipe do Palmeiras da exposição Vitor Autorizada a cobrança do Vitor Partiu pra bola o Vitor Bateu Bateu No canto Fez o gol o Vitor Bateu muito bem 3 a 2 Palmeiras Agora é o Pajé Pajé que vai cobrar pra equipe do União da Palmeirinha Autorizada a cobrança aí do Pajé Tomou distância o Pajé Tomou distância o Pajé Vamos acompanhar a cobrança do Pajé Partiu pra bola Defendeu o goleiro Neném Foi muito bem aí o goleiro Neném Agora é o Francisco Francisco número 4 É o Francisco número 4 Partiu pra bola o Francisco Bateu e fez Fez o gol da classificação Comemora aí os jogadores do Palmeiras da exposição Venceu por 4 a 2 Classificado pra final A equipe do Palmeiras da exposição Comemora aí o Neném O herói da classificação da equipe do Palmeiras da exposição A equipe do Palmeiras da exposição